Vamos pra cima de mais um draft com o Ronaldo Fenômeno Icontote, começamos bem, eu acho, vamos lá. Quer dizer, começamos bem demais, né? Agora a gente vai com o Benzema, mas a gente quer testar o Zidane, futuro craque. Lembrando que já testamos o grande Zico, agora falta o Zidane. Agora a gente tem aqui a Patry e a Alexia, vou pegar a Alexia. Poderia vir também a Aitana Bonnati, hein? Ela também é muito braba. Vou pegar agora o Bonaventura e aí ele caiu já um nível, né? O Ronaldo, o Benzema tava muito bom, a Alexia muito boa também. Agora o nível cai mesmo, vou pegar o Frimpong, apesar de queimar... Não, vou pegar o Neres, brasileiro, porque o Frimpong pode ser que venha a Tote, já deixa o likezinho pra ajudar também, pra dar sorte. Agora a gente tem a Dufour, temos o Foden, ela me agrada mais. Será que a gente consegue uma zaga braba com o Van Dijk e o Maldini? Ó, temos essa jogadora que eu não testei ainda, hein? 88 e tem o Éder Militão. E aí? Ela tem mais físico, defesa e perde no ritmo. Cara, é complicado, hein? Vou pegar ela pra testar, né? Já que o Éder Militão eu já testei. Mas parece ser uma boa cartinha. E do lado dela nós temos, por enquanto, o Bonucci, ou o Closterman, ou o Tapsoba. Closterman é mais rápido, me agrada mais. Agora temos aqui o momento patrocinador, mas lembrando que é para maiores de 18 anos. Se você não tem, você é obrigado a pular essa parte, beleza? Vem comigo que é o nosso patrocinador aqui, mano. Tem um joguinho chamado Minas. Eu tô aqui com 4.872, tá? Vamos botar a quantia aqui, ó, de mil. E basicamente funciona assim. Começar o jogo. Se eu tirar a bombinha, dá ruim. Se eu tirar o diamante, dá bom. Então a gente vai indo, vai indo. Mano, já temos aqui uma quantia considerável pra retirar. Se liga, ganhamos 2.437. Meu total foi pra 6.309. Mas, gente, lembrando pra vocês que tem que ter muita responsabilidade, tá? Isso aqui é uma plataforma focada no entretenimento. Então, se você não tem isso em mente, melhor nem vir. Porque aqui você vai ganhar e também vai perder. Então, mano, fica ligado nisso. Outra coisa boa é que eles têm um suporte 24 horas durante 7 dias na semana. Então, qualquer problema, dúvida que você tenha com a plataforma, vem aqui que eles vão ajudar vocês. Tem também o depósito de saque via Pix, deixando mais simples e fácil pra todo mundo. E a plataforma aceita aí depósitos de apenas R$1. Você consegue usar ela também no celular e no PC. E se você usar esse cupom aqui, ó, MUC, você ganha um super bônus de boas-vindas de até R$1.000 e 40 rodadas grátis nos jogos originais da plataforma, beleza? E sempre muita consciência. Lateral direito. Olha o cancelo aí. Faz tempo que eu não vi ele por aqui, hein, mano? Tava sumidinho, sumidinho. E na lateral esquerda, temos... Opa! Esse aqui também é brabo com dois playstyle plus, filho. Ele faz a diferença. No gol... Ih, o gol não pode dar ruim. Vou pegar o Diogo Costa. Vamos ver se a gente tem a sorte já pra conseguir um goleiro reserva bom. Puts, pior é que não, mano. Pior é que não. Então, o goleiro a gente, por enquanto, tá com aquele 85 ali. Agora a gente tem aqui o Acunha. Muito bem. Tudo bem que a gente já tem o Baldé. Mas o Baldé joga de meio campo esquerdo. Hum, não joga não. Eu pensei que ele fazia. Mas ele joga de lateral direito. Então eu posso fazer isso. Joga ele pra lá direita. E a gente bota o Acunha aqui. Só que eu perco muito entrosamento. E agora? Será que a gente deixa o Acunha no banco? Ah, o Acunha faz meio campo esquerdo. Então, pera lá. Então a gente faz isso. Pronto. Ficou da horinha. Ficou da horinha. Agora temos aqui a outra lateral, velho. É o dia dos laterais, né? Olga Carmona vai ficar no banco. Uh, rapaz do céu. Matalos. Esse draft tá muito bom, velho. Ronaldo, Fenômeno e Matalos. Dois Icon Tote poderosos. E agora temos o Zico, velho. Não é aquele Zico, né? Mas ele vai nos ajudar, tá? Porque a gente pode usar ele de SA ou então de meio campo central. Eu prefiro de SA. E aí o Benzema vai pro banco. Zico e Ronaldo, Fenômeno. Temos algo interessante. Que isso, Doniê? Não faz isso, Doniê. Que que é isso? O problema é só um. É que o Messi não faz o meio campo direito. Ele faz a ponta direita. Mas nada nos impede de a gente botar o Messi quando começar a partida ali, tá? Então deixa por enquanto o Nets. E seguimos. Agora temos o Ricken. Vai ser ele mesmo. Aqui não veio ninguém. Então vou pegar aqui esse moleque aqui. E vamos ver o que a gente tem agora na finaleira. Casemiro. Lizarazul sempre aparece. Casemiro vai ser banco. Lizarazul. Cara, numa dessa, né? Um pouquinho melhor que o Cancelo. O Cancelo é bom também, mas ganhamos um pouquinho de classificação ali. Matheus Cunha, que tá jogando muito na Primeira Liga essa temporada. E agora? Raspadori. Vai ser ele. Poderia vir uma surpresa agora, né? Um Zidane. É, não veio. Mas veio o Klaus. Calma lá. A gente pode usar o Klaus de meio campo direito ou o Mahrez. Acho que vou pegar o Klaus. E a gente bota aqui no lugar do Neres. Tudo bem que a gente perde em troçamento. Então deixa assim e a gente vai com o Messi de início. Quer dizer, quando começar a partida a gente bota o Messi lá. Podemos falar que temos aqui um trio muito da hora, né? Messi, Zico e Ronaldo. Ou então, né? Ronaldo, Fenômeno, Icon, Tote e Messi, Tote. Isso é muito da hora mesmo. O único treinador que foi esse argentino, tá? Então a gente vai escolher ele. O tal do Rondina. E aqui os nossos destaques. 4 brasileiros, 4 franceses, 3 espanhóis. 90 de classificação. E vamos lá ver se Messi e Ronaldo, Fenômeno, vão vingar. Caramba, que isso? Festival de Tote, velho. A gente já vai correr aqui e botar o Messi logo de cara. O Neres. Cruzou o Ronaldo fechando. Ai, não perde o Ronaldo. Lizarazul vacilou, hein? Nossa, a zagueira salvou agora porque o Lizarazul ali entregou. Zico, escapou bem. Ronaldo. Ah, não, Ronaldo, pelo amor de Deus, cara. Boa bola, Ronaldo. Não conseguiu o domínio. Gou bem no lateral. Boa bola. Messi cruzou atrás, cortou. O Nike cortou, nem vi quem cortou. Vai, Ronaldo. Finalmente o Fenômeno fez. Ele demorou, tá? Eu já tinha mandado eu chutar ali antes. Ele esperou o bolo a quicar, dominou. Depois mandou pro gol. Tabelinha. Ficou jogada do Balder. Tem um toque aqui atrás. Quase, quase. Agora tem que voltar. Que isso, Putelas? Que isso? Toque pra trás de graça. Tudo igual. Entreguei. Que presente. Cara, com uma jogadinha lá atrás, ó. Nossa, essa jogada tá muito apelona. Esse jogo me irrita demais. Esse jogo me irrita demais, mano. Que que é isso, goleiro? Fez gol de peito, goleiro. Pelo amor de Deus. Olha isso. Defendeu em caixa, goleiro. Não. Vou fazer gol de peito contra porque eu sou maluco. Juiz deu... Juiz deu gol do Roder ainda. Sacanagem. Caramba, vamos tomar mais um. É isso? Que que é isso, velho? Vai jogar lá atrás, ó. Aí o Messi agora conseguiu cortar. Foi jogado. Nossa, quase, mano. Quase, quase, quase. Acabou. Ficou atrás. Mais... Boa. Jogada. Passa, Ronaldo. Digo, escapou. Ô, Ronaldo. Matamos. Fenômeno. Boa jogada. Tirei o Acuinha. O time melhorou 100% já, velho. Boa. Ele dá... Nossa, que chute horroroso. Boa jogada. Bizarro azul recebe. Usou mal, hein? Ronaldo quase. Atenção. Pode vir o perigo no batac. Foi jogada. Ronaldo pegou, goleiro. Tá, Ronaldo. Tenta, tenta, tenta. E roubou sem bola. Foi falta não, mano? Caramba, que lance... Bizarro, velho. Foi falta demais. Mano, o Messi não tá ganhando uma bola. Sério, o Messi não tá ganhando uma bola. A gente toma um gol. Cara, o Messi não tá ganhando uma bola. O Messi tote. Ele perde todas. 3x2. Falta pra ele. Vamos ver o que ele vai fazer. O juiz expulsou a minha jogadora? O que é isso, cara? Inacreditável, velho. Inacreditável. Quase tomou um gol de falta. A bola voltou pra ele. Meu Deus do céu. Vai, Messi. Ganhou uma. Acabou aqui no primeiro. 44 minutos. Vai subir a placa de acréscimos. Ronaldo Fenômeno. Vai empatar a tensão. Vai, Messi. Vai, Ronaldo. Isso, velho. Não. É o último segundo. Cara, a gente não merecia perder aqui, velho. Deixa eu ver as estatísticas. Ele chutou mais. A gente teve mais posse de bola. Beleza. 3x2. Cara, uma pena que a gente sai do primeiro jogo. Uma pena, velho. Ultimamente eu tô com muito, muito, muito azar. Depois que eu fiz um draft, eu fui campeão. Parece que todos os jogos ficaram super difíceis. Eu não sei qual é o algoritmo aqui do UFC. Como é que ele faz pra encontrar a partida. Mas parece que eu só pego o cara agora embaçado, mano. Bizarro, velho. Parece que eu nunca joguei. Esporte UFC. Nunca joguei FIFA. Essa é a impressão que dá. Pra mim. É bizarro. Nada encaixa, nada funciona. Quando a gente toma uns gols assim, daquele jeito, né? Tipo, esse gol aqui, cara. Esse gol aqui é inexplicável. Ele deu gol do Rodri. Cara, jogadinha manjada. Olha lá. 2 na marcação. Rodri cabeceia o meu goleiro. Esse gol fez diferença. Esse gol fez diferença. Infelizmente. É isso. Tamo junto e até mais.